MÚSICA Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte, esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão, meu nome é Alex, o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito, trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir no bate-papo bem descontraído. Estou eu e o Edu aqui, o Edu já vai se apresentar também, mas antes de tudo isso eu queria desejar boas-vindas aí ao nosso amigo Rosvério, da Next Mobilidade, um cara que está lá na operação da Next, eu, quando você chegou aqui, eu me recordei que você é um cara que já está no transporte já há muitos anos, devo ter te encontrado lá pelas garagens, pela garagem da SBC Trânsito, lá nos anos 90 talvez, não, em 2000 eu acho. Rosvério, seja muito bem-vindo e conta para a gente como é que você foi parar no busão, do tempo que você quiser. Legal, obrigado pelo convite, agradeço, o Alex que estou revendo aí depois de alguns anos, pessoalmente eu recordei, já se encontramos lá pelos corredores das empresas, o Eduardo aí também pelo convite, Eduardo obrigado, é um prazer imenso, né, estar aqui com vocês, conhecendo aí o Adriano, o Fábio, né, então, comecei no transporte, eu tinha 15 para 16 anos, né, não vou falar a minha idade agora, senão o pessoal descobre quantos anos eu tenho, né, mas já está para 25 anos, vou fazer 25 anos que eu estou no transporte. Legal. Fiquei um tempo afastado, né, trabalhando em outras empresas, mas depois retornei e nesse retorno aí já vai para 25 anos. Legal, é uma bela jornada, né. Opa, algumas experiências a gente já adquiriu aí. Ô, Rosário, já que é amigo seu, vamos só dar uma segurada para ele dar um salve dele aí. Opa. Foi ele que fez o contato contigo, não foi? Foi, foi o Eduardo, ele é o que é o culpado. O Eduardo é o clone, viu? É isso aí, irmão. Bom, mais uma vez aqui, prazer, Eduardo Fígado na voz, é assim que fala agora, né. Rosário, satisfação, amigo de longa data aí, trabalhamos junto em plantão e... Ah, vamos contar aí agora. É você que fala agora, é você... É tudo no seu nome. O plantão, fiscal de ponto, né. Então a gente teve algumas experiências junto aí que foi muito bacana. Sim. Aprendemos bastante um com o outro aí, né. E com certeza isso agregou muitos valores, né, pra gente. Quando eu comecei, você já era veterano, pô, porque você tá tudo esse tempo aí. Ah, eu comecei de cobrador na Cacique, né, cara. Eu tinha 15 pra 16 anos naquela época lá, então a empresa pegava de menor. Pegava. Eu comecei menor de idade também. Você começou também, né. É, de 13 pra 14. Então, velho. Mas naquela época podia, e eu acho que devia poder pro resto da vida. Deberia, né. Hoje em dia não pode mais, tem a legislação, a gente não vai questionar. Não, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acho que pra gente foi bom, a gente é saudosista. Foi ótimo, cara. Foi ótimo. Eu acho que pra gente foi muito bom começar muito jovem. Com certeza. Aprendeu cedo também. Aprendeu cedo, com certeza. Então, eu comecei nessa fase aí com 15 a 16 anos e cobrador, né. Meu irmão também. Eu tive uns primos, tio, irmã. Família de... Família de vizão na veia. É, tá na veia. Porque a empresa, ela é família mesmo, né. A empresa de transporte aí, no caso, a que a gente trabalha, a Next, hoje Next, né. Mas, antigamente, ABC, Cacique, né. Então, é muito família. Sempre foi muito família. A dona Beatriz. A dona Beatriz sempre preservou essa textão familiar. Então, aí os pais entravam, colocavam os irmãos, os filhos e assim por diante. Eu entrei na ABC, já falei aqui algumas vezes no canal, pelo meu avô. Olha aí. Meu avô foi da Cacique. Aí ele trabalhava na ABC. Ele teve algumas funções de manutenção noturna, né. Até de cobrador também. Quando eu entrei, ele tava como cobrador. Olha aí. Foi ele que me colocou lá, como jovem. No meu caso, foi meu pai, né. Meu pai que fez todo o meio de campo lá. Colocou eu, meu irmão, a minha irmã, a Zezé, né. Sim. A Zezé entrou, começou a trabalhar com 17 anos. Ô, Zezé, vou aproveitar. Vou deixar um grande beijo aqui pra Zezé. A Zezé, como outras pessoas lá do grupo, foi minha aluna também de auditoria, de certificação. Tudo. A Zezé sempre esteve com a gente acompanhando esse trabalho. É uma grande amiga. Faz tempo que eu não a vejo, que eu não falo com ela. Zezé, vou deixar um beijo aqui pra você. E deixar o convite também. O Zé vai levar o convite pra trazer você aqui. Ele já sabe o itinerário já. Já conhece, já. Ele vai te trazer aqui numa oportunidade de você sentar aqui e contar boas histórias aí. Vivemos boas histórias de comemoração, de certificação. Ela estava sempre com a gente. Zezé é uma grande profissional do transporte também. E a Zezé, ela tem muita bagagem. Ali também tem bastante história pra contar, né. Bastante experiência. E isso é muito bacana. E com certeza vai ser um prazer, né. Trazer ela aqui e tal. Aproveitando que você falou de beijo, né. Mandar beijo. Quero agradecer. Já agradeci a todos vocês. Mas quero mandar um beijo também pra minha esposa, os meus filhos, né. Os meus irmãos, minha mãe, né. Pra todo esse pessoal aí, pra família, né. Como nós estamos em família aqui. Pegando o gancho, foi meu pai que me colocou também. Tem meu irmão também. Colocou também, me colocou meu pai. Eu acho que esse âmbito familiar que tá no transporte, que é legal. A gente visita algumas garagens, a gente vê que é uma coisa boa que a gente fala aqui no canal. E isso tem uma prolongação. Porque assim, colocou o filho, colocou o neto, né. O Alex como neto, você como filho, eu como filho. Puxei meu irmão. E aí agora eu presto serviço. Mas a gente vê irmãos, né. E parentes. A sua irmã também conhece. Um grande beijo pra Zezé. Trabalhamos junto. Maravilhosa. Fizemos um monte de coisa. Não lembro o que a gente fez, mas trabalhamos. Trabalhou com certeza. É, na época ela trabalhou lá na SBC. Eu não lembro que área que eu tava, não. A área que eu tava, eu não lembro. Se eu não lembro a minha, eu não vou nem lembrar dela. Às vezes ela rodava todas as horas. Se eu não lembro a minha, eu não vou lembrar dela. Então, mas é. Continua, irmão. Você parou na Cacique. Vai, segue o barco aí. Então, na Cacique foi o carro-chefe, né. Onde que tudo começou. Então, toda a minha família já trabalhou ali na Cacique. Era Cacique e ABC junto. Eu tive o privilégio, cara, aproveitando aqui, de conhecer o seu Fernando. O seu Fernando, pai da dona Beatriz, né. José Fernando Medina Braga. Medina Braga. Pois é, foi. Meu avô falava muito do seu Fernando, porque meu avô foi contratado por ele. Então, o meu pai, ele ficou 28 anos no grupo, né. Aí, houve aquela fatalidade, né. Em 93, que ele veio a falecer, foi atropelado e tal. Mas, quando a gente era moleque, eu e meu irmão, né, mais velho. Então, ele pegava a gente, levava lá na Cacique. Lá tinha o seu Júlio. Ele cortava o cabelo dos funcionários. Então, os pais levavam as crianças, né, para o seu Júlio cortar o cabelo. Então, a gente ia, eu e meu irmão. Aí, lá, cortar o cabelo. Aí, meu pai, vamos subir ali na sala do seu Fernando. Meu pai, fala. Nessa época você tinha, né. Eu ainda tinha. Cabelo, né. Ô, Eduardo. Aliás, cabelo é um assunto, né, Duque? Como é que tá aqui? O meu tá escondido, o meu tá escondido. Colocou o chapéu para disfarçar. Arroja essa barba e o bigode aí. Exatamente, aí. Então, velho. Barba e o bigode, porque cabelo tá difícil. Então, o seu Júlio cortava o nosso cabelo. Na época eu ainda tinha cabelo, né, Eduardo. E aí, o meu pai falava. Vamos subir ali na sala do seu Fernando. E a gente subia lá e tinha um botão de bairro. Eu lembro da Criança Fogo, né, cara. Não esquece esse negócio de jeito nenhum. Tinha uns botões de bala assim. Ele dava doce pra gente. Bala, cara. Isso era muito bacana. E marcou, né? E marcou. Então, ou seja, a gente tem uma história aí, né? A gente conhece bem o sistema, né? Conhece bem os proprietários, vamos dizer assim, que são pessoas bem amigas. Você tá falando da família, né? Família, família, cara. O Grupo ABC, como eu digo aqui, é uma grande família. Uma grande família. E eu acho que o transporte no Brasil, tradicionalmente, são empresas familiares. Existem alguns críticos que até falam sobre empresas familiares, mas pra mim eu não vejo nada de ruim em tudo que é feito com família. Com certeza. É sinal de que vem coisa boa aí juntos, né? E aí tá o Grupo ABC aí que comprova isso, né? Que é um grande sucesso, uma grande empresa, um grupo que só prosperou. E a gente tá sempre aqui torcendo pra que prospere cada vez mais. Eu tive a passagem pelo Grupo ABC, pela Aviação ABC, como eu já falei aqui. E eu tenho muito respeito e muito carinho por toda a família lá. Hoje, por Beatriz, por João Antônio, por Milena Zeca e por todos os outros da família Braga aí, Sete Braga. E é isso. A gente vai continuar aqui torcendo pra que o setor prospere. E acreditando que a família, não só no transporte, mas a família tem um valor muito maior do que qualquer outro tipo de coisa. Eu acho que é o bem maior, né? O bem maior que nós temos aí, de fato, é a família, né? Porque a família é a base da sociedade. Se você não preservar a família aí, não tiver um bom relacionamento familiar, então os outros relacionamentos paralelos, você não vai conseguir também ter aquele relacionamento bom, né? Então a base mesmo da sociedade é a família, né? Voltando ao assunto aí do grupo, né? Da ABC, Nex, Mobilidade e tudo. Tem chegado aonde chegou justamente porque a base é a família. Exatamente. A dona Beatriz, ela preserva muito essa questão familiar. Respeita muito os seus funcionários, né? Valoriza muito os funcionários. E dentro das possibilidades também, tem aquelas questões que a gente estava até comentando aí de gratificação e tal. É uma empresa muito boa. Eu, graças a Deus, até aqui não tenho o que reclamar, não tenho o que me queixar. Muito boa. É, o último do grupo que teve por aqui foi o Thiago Teres, que é o rapaz do marketing lá, né? O Thiago virou amigo nosso, depois que veio aqui. Todo mundo que depois passa por aqui, vira nossos amigos. Vira muito amigo. Por mais que você, Edu, já se conhecia, a gente já se encontrou. Justamente. Pelas garagens aí, lá no passado. Mas é como você falou, aqui a gente é uma grande família. Legal. Pode ir para os 64. Está aqui para mostrar o lado bom, o lado legal do ônibus, o lado dos profissionais, a história dos profissionais. Justamente. Isso é importante. Pode ser que as pessoas vejam lá o Rosério, a Zezé, irmão da Zezé, falam, está vendo esses aí que é da família ali, é tudo peixe. Não é? Tem história aí. Tem história. Você bateu moeda na cacique, é isso ou não? Bateu moeda, cara. Tinha ocasiões que a gente... Não era nem moeda. Algumas vezes era moeda. Pegava moeda, batia lá no ferrinho e tal. Mas em algumas ocasiões era a ruela, né? A ruela. A ruela amarrava no colastiquinho. Amarrava aqui no ferro lá e puxava e soltava. Só aquela estilingada. Só estilingada. Vai embora, motor. E os ônibus daquela época lá era lotado, hein, irmão? Era lotado, cheio, cheio. Na cacique, cara, a gente fazia o vale. Era tão lotado que era interessante isso daí, Eduardo. A gente fazia umas duas, três viagens de manhã. Quando eram umas nove e meia, mais ou menos. Passou o pico. É, mais ou menos isso aí. Passou o pico, tinha que o ônibus passar em frente à garagem, a ABC lá. Aí levar uma grana lá, você entendeu? Aí pegava um papelzinho com o valor que você deixou lá, que é o vale, né, meu? Sim. Pra depois você prestar conta no final. E o anjo lotado, vixi. Aí o motorista que tinha que tomar de conta lá da gaveta, tá? Enquanto ele ia fazer o retorno lá, você descia, fazia esse corre. Nessa época já se pensava na segurança, você não ficar com aquele monte de dinheiro acumulado ali. Justamente. A chamada sangria, né? Que os caras chamam hoje em dia, né? Porque era em stress. Tirava parte do dinheiro, né? Pra não andar com aquele... Justamente. Não tinha cofre ainda, não tinha cofre. Não, não tinha cofre. O cofre já é depois. O cofre veio, veio bem depois, né? O cofre foi bom. Era no bolso, né? O cofre era no bolso da meia, no bolso. Você escondia. Escondia. As notas graúdas você tinha que esconder, deixava lá uns coringiados lá. Escondia no itinerário, na topa do motor. Amarrava a pacoteira com as liguinhas lá, cara. Era desse jeito, né? O painel difusivo eu cansei de esconder dinheiro lá. Tinha que esconder, cara. Pra não ser roubado. Gente, era tanto dinheiro que eu lembro que tinha pacote de dinheiro. Na minha época, que é um pouco depois da sua, inclusive. Mas lá nos anos 90, que tinha cobrador que amarrava, por exemplo, um pacote de dinheiro. Ele colocava uns 20 liguinhas ali, uns 20, é lá. Pacoteira, pacoteira. Porque era muito dinheiro mesmo. Se aquilo ali soltasse e espalhava pra todo lado. Eu comecei lá, eu acho que foi, se eu não me engano, em 85, cara. 84, 85. Eu comecei, foi mais ou menos por aí. E era essa loucura toda mesmo, entendeu? Porque era tudo espécie, né? Não tinha essa tecnologia toda hoje. Tinha que ter troco também. Tinha que ter troco, cara. Se você não tivesse troco, em algumas ocasiões, você arrumava uma confusão daquelas, cara. Então, muitas vezes, era melhor você deixar perder pra ganhar lá na frente. Pra evitar uma confusão ou algum desconforto lá no ônibus. E parecia uma feira, né, o ônibus, antigamente. Porque não tinha celular, vamos dizer. Na época, não tinha essa modernidade toda, né? A interação era constante. Era constante, cara. Você entrava no ônibus, o pessoal entrava e já encontrava um amigo e tal. E aí já gritava, ó, fulano e tal. Aí aquela gritaria, parecia uma feira, viz. Hoje, você entra dentro do ônibus, pode estar lotado do jeito que for. É um silêncio total. Todo mundo no celular. Do celular e a carboninha fala mais com ninguém, né, meu? Verdade. Todo mundo só quer saber a senha do Wi-Fi, só. Só. Tem Wi-Fi. Onde chega a pergunta? Tá mais frio o busão hoje. Tem Wi-Fi aqui? Tá mais frio o busão hoje. Tá bem mais frio, né, cara? Rosário, conta pra gente. Depois dessa experiência lá como cobrador, qual que foi a próxima viagem? Aí foi pra que tipo, que função continua? Metalúrgica, cara. Aí saiu do transporte. Aí eu saí do transporte. Você é mais um dos caras que tentaram sair, mas o diesel melecou e trouxe você de volta. Tá no sangue, né, cara? Tá no sangue. Não tem como sair. Não tem como sair. O meu pai, ele veio do Ceará. Eu sou cearense, né? Muito orgulho, né? Deixa um salve pro pessoal do Ceará aí. Se o Ceará se inscrever no canal, a gente tá estourado. Metade do Ceará. Pessoal do Ceará aí, ó. Parente. E tem bastante, né? As famílias do Cearense são grandes famílias. O meu pai, na verdade, assim, a minha mãe é cearense. O meu pai é paraibano. Então, eles se conheciam. Uma mistura boa, uma mistura boa. Uma mistura de cearense com o paraibano. Meu pai foi embora pro Ceará, né? É o famoso Ceariba, né? Ceariba. Ceariba, isso aí. Então, velho, aí... Ceariba foi boa. Eu só sei que o meu pai deixou a família lá no Ceará e veio pra São Paulo, né? Pra arrumar emprego aqui. E o primeiro emprego que ele arrumou foi cacique ABC. Trouxe, se eu não me engano, eu acho que era de fiscal. Ele entrou lá e foi galgando, galgando e finalizou como motorista, né? Então, eu fiquei 16 anos, fiquei uns 3 anos, né? Era muito moleque também na época, né, cara? Então, a gente... Imagina só você com 15, 16 anos, ganhando um salário bom. Você não pagava passagem. Exatamente. Você tá entendendo? O carro só vem e peraí. É, são fases, né, meu? Então, você apronta. Você entendeu? Então, aí teve uma... Andar de graça era bonito demais, cara. Aí teve uma ocasião que juntou eu, meu irmão, meu primo, dois primos meus que na época trabalhavam de cobrador também, né, cara? E mais uma galera de cobrador. Vamos descer pra baixada. Imagina só, Alex. Final de semana, o Eduardo sabe, você sabe muito bem que você dá cano. Final de semana, meu... É problema. Todo mundo faltou? É problema, cara. Com a galera, mais ou menos, eu acho uns 8, 9, por aí, meu. Foi uma falta coletiva. E foi nessa ocasião... Ficou o carro parado, meu irmão. Coitado do plantonista. Ficou o carro parado. Não sei se você vai lembrar, tinha um plantonista lá, o Passo Marrom. Você lembra do Passo Marrom? Ele é muito falado. O Passo Marrom, cara, o seu Félix, o chefe de tráfego lá era o seu José Araújo. José Araújo. José Araújo. Então, foi ele que mandou a gente embora, o José Araújo. Boa, moleque. Porque, meu, faltou muita gente, cara. Vocês estavam no meio? Não, eu estava, meu irmão estava. Só os cobrador? Cobrador. A gente juntou a galera, final de semana, sábado e domingo. Vamos voltar a trabalhar segunda. Vou pegar um gancho aqui. Para você que não é muito ligado no busão, se não tivesse cobrador, o carro não saía. Não saía. Ficou assim. Quantas pessoas foram? Mais ou menos saía. Oito a dez pessoas. Então, ficou dez carros sem sair. Dez carros parados pelo... Os caras vão passear. Os caras foram para a praia. Os caras foram para a praia e ninguém andou. E aí, foi nessa situação aí que mandou embora a gente. Mandou embora. Nesse momento, você foi para a Metalúrgica. Isso, aí passou-se um tempo, né, meu, fazendo uns bicos e tal, aí arrumei serviço e minha estava na Arteb. Arteb. Aí eu fiquei mais ou menos, eu acho, uns quatro anos e meio na Arteb, operador de máquina. Uma empresa boa também. Uma grande empresa. Mas em 90, eu não lembro agora, 93, uma coisa... Teve uma greve lá e mandou muita gente embora e eu estava nesse pacote também. Foi embora. Aí, depois da Arteb, eu entrei na Panex. Uma empresa boa também. Aí fiquei uns anos também na Panex. Só aqui em São Bernardo, hein? Não, só em São Bernardo. Nunca saiu. Desde quando a gente veio do Ceará para cá, quer dizer, eu estou com 50... Eu não ia falar, mas já falei, né, meu? Você não queria, né? Eu não queria, né, cara? Mas 55 anos... 50 a mais. Fala assim, eu estou no 50 a mais, que é mais de 50. 50 a mais, é isso. Usa esse termo. Eu sou 40 a mais, o Alex é 40 a mais, você é 50 a mais. Então, eu fiquei mais ou menos aí, sei lá, uns 4 anos também na Panex, né? E como é que você voltou para o Busão? Eu voltei, cara, foi assim, eu estava já de autônomo. Aí vai entrar aquela questão que o pessoal que está nos ouvindo aí, nos assim, pode até dar risada e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Faz, por favor. Me tornei cabeleireiro. Aí o pessoal, pô, cabeleireiro, cara. Quebrou a firma. Então, mas aí eu fiz um curso, né? Legal. De cabeleireiro e tal, na época. Abri um salãozinho e aí eu fiquei uns anos no salão. E nesse tempo que eu estava no salão de cabeleireiro, também estava tranquilo, não estava procurando serviço, mas o diesel estava correndo na veia, você entendeu? E o meu sonho sempre foi assim, voltar. Eu sempre tive essa vontade, né? Só que financeiramente falando, eu estava legal, o salãozinho estava rendendo, estava dando para mim se manter. E a minha falecida esposa, eu sou viúvo, né? Casei de novo pela segunda vez. Mas a minha falecida esposa, na época, ela sabia desse desejo do meu coração, né? De um dia voltar para a empresa de ônibus e tal. E um belo dia eu estava trabalhando lá perto de casa mesmo, no salãozinho. E aí a minha esposa sobe lá. Para dar no salãozinho, olha, tem a SBC Trans aí, ligou e falou para amanhã, você está lá oito horas da manhã. Eu falei, poxa, mas eu nem procurei, né? Eu não estava procurando mesmo, mas como é que foi isso? Aí eu deduzi que seria Zezé. Zezé podia ter deixado seu currículo lá, né? Então, e aí eu peguei, conversei com a esposa, né? Que é importantíssimo você sentar com a sua esposa, né? E ouvir a orientação, o que ela quer dizer. Tomar decisão junto, né? Tomar decisão junto, isso é importantíssimo, cara. E ela foi realmente a peça-chave fundamental para que eu retornasse, né? Porque eu falei, e aí, o que você acha, né? Hoje em dia a gente diria, pedi a permissão. É, justamente. Você sabe, é isso aí. Eu achei até que você ia pôr a câmera aí. Tem que pedir a permissão. Tem que pedir, tem que pedir. Deixa, você deixa. É isso aí. É por aí mesmo, cara. Zezé, você sabe que eu brinco aqui? E é uma brincadeira, é uma grande brincadeira com fundo muito verdadeiro. É que nada disso aqui estaria acontecendo se minha esposa não tivesse autorizado. Justamente, cara. Não é porque não tem como. O cara que se mete a fazer algo sem autorização da esposa... Começa errado. Já começa errado. É verdade, cara. Sabe como que eu falo para os caras? Você vai dormir, você vai dormir com a pessoa que você está enganando, cara. Não tem como isso dar certo. Levando isso em consideração, para você que não vai para o lado errado, que respeita a família, que respeita a esposa, temos aqui a camiseta Não Pé de Cabra. Pé de Cabra é um termo muito conhecido para quem é do busão. Para quem é do rosto, já. Tem uns caras que ficaram chateados comigo. Tem lugar que chama de balaústre, mas isso é a mesma coisa. O balaústre, o pé de cabra é amante. Aqui é Não Pé de Cabra, a gente não orienta e nem acha legal os caras que estão mexendo com esse tipo de arquivo, porque isso vai trazer problema para os caras. Com certeza. E a gente acredita sim que se a esposa não deixar... Não, mas é uma realidade, né, cara? Eu acho que a gente que é casado, você não trabalha sozinho nenhum. O seu sucesso, tem alguém por trás também que te ajudou bastante a chegar onde você chegou. É a parceria mesmo. E nessa ocasião, voltando a esse assunto aí, ela foi muito parceira, ela me orientou e falou assim, olha, é algo que você sempre quis. A gente financeiramente está mais ou menos estabilizado aí, né? Está dando para se manter. Mas é o que você sempre quis. Então, eu acho que vale a pena você ir sim. Vai lá e ver as condições e tal. E aí, no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava lá na SBC Trans. Isso aí foi em 2000, 2000 para 2001, uma coisa assim, Eduardo. Eu já estava lá, acho que foi por isso aí. Foi, foi isso mesmo, 2000, 2001, uma coisa assim. E aí eu fui, fiz a entrevista lá e tal. E aí, na época, o chefe pegou e falou assim, olha, nós temos dois horários aqui, né? Ou é de manhã ou à tarde. Eu já sabia, né? Como funciona o sistema, né? Só que à tarde, para mim, ia complicar. Porque eu tinha outras atividades à tarde. E aí, entrando no âmbito espiritual, eu fiz uma prova com Deus. Eu fiz uma prova com Deus e falei, bom, se essa porta é o senhor que está abrindo, então o meu horário é de manhã. Se for à tarde, eu não quero. Porque vai me complicar nisso e nisso e nisso. Então, eu quero trabalhar de manhã. Esse foi o desafio, né? Aí, beleza. Fui na entrevista, marcaram para fazer um teste durante 10 dias. Praticar no ponto? Praticar nos pontos. Como fiscal isso. Como fiscal. Tinha aquele papelzinho. Eu usei esse papel nessa época também. Tinha, né? Tinha o papel de praticar e o fiscal se treinava, assinava e tal. E aí, eu só sei que eu fiz 10 dias de treinamento. Eu acho que foi 5 interno e 5 externo. Uma coisa assim, né? Porque era na prática, né? Você fazia a teoria primeiro lá dentro, na salinha e tal. Depois, você ia para a prática. E na época, o chefe colocou eu para praticar com... Lembra do Antônio Arcanjo? O Antônio... Antônio Arcanjo, né? Arcanjo. Que era fiscal do passo, que hoje é motorista na linha 5B. Foi meu professor de fiscal. Ele que me praticou. Antônio Carlos Arcângelo. Antônio Carlos Arcângelo. Antônio Carlos Arcângelo. Antônio. Antônio. Um abraço, Antônio. Monstro demais também. Ali, é, cara. Um abraço, Antônio. Ele foi meu professor, né? Ele que me praticou lá no passo, me deu todas as orientações. Aí, deixava a prancheta na minha mão e falava assim, ó. Eu estou do seu lado. Mas é você que vai fazer. Qualquer dúvida, você me pergunta. E aí, eu fui desenrolando. Eu aprendi com o mestre. É outro mestre, cara. Esse é outro, Antônio. Antônio Carlos Arcângelo. O Toninho que praticou o Pedrinho, que esteve aqui. Pedrinho, um abraço. É outro. O Paulino? Não. O que praticou o Toninho é o... Panini? Não, o outro Toninho lá. Ah, esqueci o... É muito Toninho, né? É, só tinha Toninho lá no passo. Antônio, que é para o passo. Antônio, Antônio Paulino. Hoje, o Antônio Paulino está no CCO. Líder lá do CCO. Conhece o Paulino. Um forte abraço aí para o meu amigo Paulino. Paulino, grande abraço aí. Tem muita... Tem muita gente para mandar abraço. O Pedrinho, né? O Pedrinho. O Pedrinho também. O Pedrinho esteve por aqui. É, o Pedrinho já estoura. Então, aí eu pratiquei lá. E naquela expectativa e o horário, né, velho? Aí no último dia, eram dez dias. Aí no último dia, no décimo dia, era a reunião para falar quem foi bem, quem foi, quem foi aprovado, quem não foi e qual horário ele ia trabalhar. E eu estava lá sentado e aí o chefe falou assim, ó, vocês foram aprovados, vocês foram bem e tal, e tal, e tal, mas só tem um problema, o horário é a tarde. Nós só temos uma vaga, uma vaga para de manhã. E aí... Meu, aquilo lá meu coração chega a fervir. Alex, putz, cara. Fica com o chefe ou com Deus? Porque, Pedrinho, você estava no... Não, estava. Estava no embate aí. Meu, na hora que ele falou, só tem uma vaga para de manhã, o coração chega, batia forte assim, e eu com o pensamento ligado, né, com Deus, falou assim, ó, é agora. A resposta é agora. Aí ele falou assim, bom, pessoal, todo mundo merece e tal, mas como o passo municipal... Na hora que ele falou assim, como o passo municipal é um terminal complicado, aí eu já comecei a falar, vai ser minha essa vaga, vai ser minha, eu já tinha essa convicção lá, é a fé, né? A fé traz a existência daquilo que não existe, né? Exatamente. E eu falei, é minha essa vaga. Quando ele falou, o passo, eu falei, é minha a vaga. Ele falou assim, então, no passo, o Rosvério praticou lá no passo, foi muito bem, foi elogiado lá pelo Antônio, Toninho, Arcanjo, então essa vaga vai para o Rosvério. O Rosvério, você vai trabalhar de manhã. Viu? Eu ali na frente, todo mundo, eu agradeci a Deus, dei glória a Deus, eu agradeci a ele, falei, graças a Deus, obrigado e tal. Aí depois, no finalzinho lá, o chefe me chamou, veio aqui, você é evangélico, alguma coisa assim e tal? Eu falei, sou evangélico. Eu vi que você fez assim, deu um glória a Deus, eu falei, tem que agradecer, porque tudo provém dele, né? Você entendeu? Então, e foi aí que começou a minha trajetória, então, na SBC, trazendo, entrei como fiscal de linha, né? Fiscal de linha na... Só rodando, só rodando. Só rodando. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo, fiscalizando, monitorando, tende ocorrência. Relatório, era... Aí depois de fiscal de linha, aí eu fiquei uns anos lá no plantão, trabalhei com o Eduardo, no plantão, o Eduardo era monstrão lá no plantão. Era nada. Era ruim. Era nada. No ponto também, cara. Era uma bique falhada. Era eu. É mono. Eu, Eduardo, Heleno, 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 um abraço para você, meu irmão. Heleno, Heleno. O Heleno, Heleno Félix. Heleno Félix. Naquela luzinha lá. Opa, maravilha. Heleno, forte abraço aí. Morango do Nordeste. Morango do Nordeste. Heleno, um abraço. O Heleno era uma figura, cara. O Heleno também, que trabalha comigo hoje, trabalha na Metra lá, né? Que hoje é Neto e Mobilidade. Então, ele trabalha lá e a gente se vê todo dia. Temos história também para contar o Eduardo aí. E aí foi quando começou, então, a minha trajetória, né? Aí eu fiquei uns anos lá no plantão, adquiri bastante experiência, porque o plantão lá da SBC Trânsito, que hoje é BR-7, era pauleira, hein, pauleira lá. Aparecia uma feira quando o reservado chegava, lembra, Eduardo? O reservado chegava lá com um monte de chapéu de bico lá, cara. Pauleiro, ô, Du, chegava a sair quantos carros por minuto lá? Dez carros por minuto, às vezes. Dependendo da faixa horária. Sim, é, o último número que eu lembro quando a gente estava lá nessa época aí, que operacional era 390 e poucos carros que a gente soltava lá de manhã, entre micro, articulado, 15 metros, convencional, chamado de padrão em alguns lugares, mas eram uns três, quase 400 carros. 70, se não me engano, 71 linhas, né? Contando com a fundação, né? Sim, era dividido para três plantonistas. Então, um soltava uma quantidade de linhas, outro soltava outra, e outro ficava num outro pátio soltando outra linhas. Lá em cima no pátio 2. Sim, eram quatro pátios, mas aí ficavam dois plantonistas no pátio principal e um no pátio 2. Só que assim, de lá a gente falava, ó, você vai pegar o carro ali no pátio da antiga Eletra, você vai pegar lá no escolar, ou pega lá na rua, Lázuril, isso, bem lembrado. Ou você pega aqui na manutenção. Porque os carros ficavam na rua. Sim, não tinha espaço, não tinha espaço. Ou tá na rua aqui, ou tá lá no pátio 2, ou acabou de sair, tá na elétrica, tá na funilaria, pega lá. E aí, era assim, essa loucura. Era loucura. Quando dava umas 7 e meia, 7 e 40 da manhã, dava aquela... Na hora de tomar o café, né? Isso, dava aquela baixada, soltando tudo, soltando bonitinho. Quem vai primeiro? Pô, tinha que conferir, né, Eduardo? Tinha que conferir também as planilhas, tudo, né? Os funcionários. Quem faltou, quem atrasou, tudo manual. Lá na época, cara, era uma briga também entre os plantonistas, Eduardo. Eu acho que não sei se você já tinha saído, mas na época do Damião, lembra o Damião? Plantonista? O Damião era ligeiro, o Damião, cara. Ele usava os motoristas dos outros, não falava nada. O Damião ficava aqui embaixo, no pátio 1. Sim. Eu ficava no pátio 2, né? Lá em cima. Então, os caras, todos os funcionários, motoristas, cobradores, passavam, tinha que passar em frente o... O Damião laçava os caras, velho. Eu pegava no laço. Ah, a família, ele tava com uma brecha lá, ele falou, vem cá. Não, pô, mas eu tô escarado lá em cima com o Roswell. Não, mas sai aqui, sai. Não, mas sai aqui, depois eu mando uma reserva lá. Depois eu desenrolo. Ah, que reserva? Cara, isso aí era. Aí eu descia de lá, mas bravo, porque a gente tinha uns arranca-rabo lá, mas tudo assim, ficava por ali mesmo, sabe? Ninguém carregava por... Porque todo mundo queria soltar a prova. Tava todo mundo no mesmo propósito. Todo mundo no mesmo propósito. Ô, Zé, mas sabe o que a gente fala aqui? O Du vai poder confirmar, até melhor, que o plantão, eu acho que é uma das maiores escolas do transporte coletivo. Ah, é, com certeza. O profissional do ônibus. O cara que passar pelo plantão, ele vai entender de fato como é que funciona... Ele vai entender em todos os sentidos, né, Alex? Principalmente a humanidade, né? Sim, tratativa com motorista. A tratativa, cara. Porque, olha, eu, Eduardo, a gente passou por todos esses setores, né? CCO, o plantão, fiscal de ponto, fiscal de linha, inspetoria. Hoje eu trabalho na inspetoria, né? No caso, na METRA assistente operacional, que é a mesma função da SBC Trans. Tem, claro, alguns detalhes que divergem, né? Em termos, assim, profissional. No caso da METRA, temos a rede, né? Na SBC Trans já não tinha rede. Rede elétrica, né? E aí o corredor também. É uma complexidade, né? É meio complexo, né? É só corredor, né? Sim. Você entendeu? Então, a gente já passou por todos esses setores. Hoje, a nossa tratativa com motorista, com fiscal, então é diferente. Porque a gente tem a experiência, a gente já sabe o que o cara está passando, ou o que ele está sentindo ali naquele momento. Então, você trabalha com ele de uma ou outra forma. Com mais carinho, com mais amor, sendo mais flexível. Não pode levar... Não tem mais emoção. Não tem aquela emoção de você se perder numa conversa. Justamente. Em alguns episódios aqui, a gente pode até observar que já foi falado, já veio o psicólogo aqui do transporte. Ali você é um psicólogo. Porque você chega o cara de madrugada ali, 3 horas da manhã, ele vai sair com o ônibus, ele vai carregar 50, 70, 100 pessoas. É a responsabilidade. E aí, o psicológico tem que estar bom para dirigir. Se você não souber receber esse cara, acabou. E é por isso que eu sempre falo das esposas, viu? Porque se a esposa brigou com o cara, ele já vai chegar lá no tanto. Desconta no plano no balcão. O Eduardo me fez lembrar agora, cara, isso era na época da SBC Trans, que eu trabalhei no setor da disciplina também. Eu atendi, eu fiquei alguns meses lá no setor da disciplina. E teve uma situação lá, cara, o Eduardo falou da psicologia, né? E um funcionário lá era meio problemático, né? Estava trazendo alguns problemas e tal, faltando muito a testar, aquela coisa. E quando ele estava trabalhando, ele causava alguns problemas também. E teve uma situação lá que ele levou um gancho de dois dias, né? Ele levou um gancho de dois dias e ele estava muito revoltado. E aí, depois, ele voltou lá para falar comigo, né? Porque não tinha sido eu que tinha dado o gancho. Eu fui depois desse outro cidadão lá, né? Aí, ele foi contar a história, né? Ele chegou já meio revoltado e chegou para mim e falou assim, Ó, Rosário, o negócio é o seguinte, cara, minha vida pessoal está assim, assada, tal. Eu mando ele sentar, eu mando ele se acalmar. Eu falei assim, ó, vamos respirar aí, relaxa um pouco aí, pô. Daqui a pouco a gente entra nesses detalhes. Se você me permitir, né? Como você já chegou aqui falando da sua vida pessoal, fica tranquilo. Mas o que foi que aconteceu? Aí, eu tinha que tratar a questão profissional. Eu estava ali para isso, né? A questão profissional. O que foi que aconteceu? Aí, foi explicar. Aí, eu aconselhei ele, orientei ele na questão profissional. Apliquei a punição que deveria ser aplicada para ele. Deixei ele bem consciente, ele aceitou. Beleza, fui acalmando ele. Aí, quando eu tratei a questão profissional, eu falei, Agora, vamos conversar da questão pessoal. Você quer se abrir comigo? Aí, ele falou assim, quero. E aí, a gente tem um pouco de experiência nessa questão de ser humano, né? De recursos humanos, aquela coisa todinha. Então, aí, ele começou a falar da vida pessoal. Aí, eu comecei a orientar ele e aconselhar ele e tal. Rapaz, esse cara dando a chorar, vixi. É justamente o que você está falando. Agora, imagina a cabeça desse motorista, como é que não estava no dia a dia. Sim. Né? Carregando não sei quantas pessoas, né? 100, 150 pessoas. Ele cheio de pummelho. O cara estava com um problemaço mesmo. Entendeu? E ele mesmo falava, ninguém está nem aí para mim, não sei o quê. A beira de um ataque de nervos, é. Justamente, de repente, um cara desse era um candidato seríssimo ao suicídio, pô. Você entendeu? Boa morte, né? Que na época nem evidenciava igual hoje. Ninguém tratava isso. E aí, naquele bate-papo que eu tive com ele e tal, aconselhei ele, você acredita que o cara melhorou. O cara parou de dar atestado, o cara parou de dar cano. Passou-se alguns dias, ele chegou para mim falando que aquilo que eu tinha orientado pelo aplicar na vida conjugal dele, ele já estava se esforçando e tal, a mulher já estava vendo ele com outros olhos. Olha que coisa bacana, né, meu? Conselho bom, é. Então, de fato, a gente acaba sendo um psicólogo, né? É a humanização que é tão falada hoje. Gestão humanizada. A gestão humanizada que já era aplicada lá atrás pelos caras experientes, assim, que tinha, tem Deus no coração e que sabia o valor da família e sabia da responsabilidade da profissão, que já fazia isso, já. Justamente. E você falou agora do setor de disciplina, né? Para quem assiste a gente aí, que não, para quem é piolho de garagem que nem a gente assim, dizem o nome, eles já sabem o que é o setor de disciplina. Uma vez me encontraram, um amigo me encontrou pela rua e falou, eu estava assistindo o canal, você estava falando de disciplina, aqui que é o cantinho da disciplina, igual faz com as crianças na escola, faziam, né? Porque também não tem mais. Não pode mais. Esse é o setor onde o cara, quando ele cometia uma falha, ele ia para responder. Isso, claro. Por essa falha e se ele fosse reincidente, ele tinha ali uma sanção disciplinar, de acordo com uma regra da empresa, que era advertência, suspensão. É, o gancho que o Rosário falou é suspensão, é. Gancho. Dia de três dias. Então, às vezes a pessoa não vai saber. É verdade. Até chegar na justa causa, né? Hoje, até com essa questão de gestão humanizada, a gente até recomenda, eu recomendei para algumas empresas, para nem usar mais o nome disciplina. É. Porque vamos levar em consideração que um pai de família, profissional, um cara barbado ou careca, como a gente aqui, fala, pô, você vai ter que ir lá na disciplina. É um negócio estranho, assim. É chato, né? Disciplinar um profissional, um pai de família. Sou ruim, né, cara? Sou adulto, já. Vamos mudar, então, o nome do setor agora. É a administração da operação. Operacional. Acabou dando algum outro setor. E eu acho que a gente recomendou também que algumas empresas revessem seus critérios disciplinares, né, entendendo que o transporte, hoje, ele é muito diferente do que ele era antes. Ah, com certeza. A gente precisa evoluir, mas quando está na mão dos caras que já tem o coração aberto, assim, fala, bom, eu vou cumprir a parte técnica aqui, né, que é a regra do jogo. Você cometeu o erro, você vai pagar, tudo bem. Mas agora vamos trocar uma ideia. De homem para homem, de amigo para amigo, a gente é profissional para todo mundo junto. Eu acho que quanto maior for essa integração, né, essa conexão entre os profissionais, isso é melhor para o transporte, é melhor para a empresa, é melhor para o cara, para a família, para todo mundo. Funciona bem melhor, né, cara, porque essa área aí, essa função de motorista, cara, não é brincadeira. Eu tive meu pai que foi motorista, né, conheço muitos amigos, muitas pessoas mesmo, e é muito tenso o negócio, é muito tenso. O camarada tem os seus problemas pessoais, e quando ele está lá no volante, ele vai carregar um monte de gente com muitos problemas, e muitas vezes as pessoas não conseguem separar as coisas, e descarrega logo em quem? Em cima do motorista, né, em cima do motorista. E se o motorista também não estiver num dia bom, então aí o problema vai dar ruim. Aí vira um conflito, aí vira um conflito. Aí vira uma geração, aí dá ruim. Dá ruim, então por isso que é importantíssima essa questão do ser humano, tratar a pessoa como um ser humano que é mesmo, você ter essa sensibilidade psicológica para bater o olho no cara, assim, pô, esse cara não está legal, né? Deixa eu bater um papo com ele ali, meu, você não está bem, o que está acontecendo? Quer uma ajuda? Eu mesmo até hoje, eu continuo atuando nessa área, por trás dos bastidores, né? Eu tenho vários colegas lá na Next, né, que está com problema, essa semana mesmo teve um que veio contar os seus problemas para mim e tal, e aí eu pude dar uns conselhos, algumas orientações com a experiência que a gente tem, né, no transporte também com a vida pessoal, também no âmbito espiritual, que eu acho que é como você falou um pouco antes aí, né, nós não somos religiosos, assim, daquela, daqueles religiosos que, ah, não é tudo engessado ali. Não, nós somos flexíveis, né? E a gente crê nesse Deus do universo e tal, e a gente tem que transmitir essa fé para as pessoas, né, dar uma injeção de ânimo, né, isso é importantíssimo. Então as pessoas muitas vezes não levam, algumas, né, não levam em consideração essa questão, simplesmente acha que o cara está lá, ah, vai dirigir, não sei o que, leva lá para o setorzinho, não é bem assim, né, cara? Tudo a ferro e fogo não funciona. Tudo a ferro e fogo não funciona, cara. Antigamente, quando eu aprendi lá nos anos 90, era um negócio mais frio, né, era um negócio mais, ah, atrasou cinco minutos, volta para casa. Sim. Depois está fora de escala. Eu acho que não só o transporte mudou e as pessoas mudaram também, o passageiro não é mais o mesmo, né, os profissionais do transporte não são mais os mesmos, mas os mesmos que eu digo é, a gente evoluiu, e o mundo evoluiu, a gente precisa evoluir também. Não dá para tratar um ferro e fogo mais não, cara. E hoje, aqueles que ainda querem manter essa postura, tratando o profissional a ferro e fogo, viu, você pode ver que ele vai ter problema seríssimo. Ele é uma carta fora do baralho. Está ultrapassado. Está ultrapassado, ele estagnou lá no passado e não evoluiu em nada, e ele está com a, como é, tampão, sabe aquele buco só, olha para frente assim? Cabristo. É, cabristo. Então não vira, isso aí não funciona mais, entendeu? Eu, graças a Deus, o Eduardo me conhece aí há muitos anos, a gente também se conhece, andamos aí se encontrando nos corredores, mas a minha forma de trabalhar sempre foi a mesma, nunca mudou. Incomoda algumas pessoas, porque eu sou muito comunicativo, gosto de brincar, de me divertir, mas saber separar as coisas. É mais leve, é um ambiente leve. A resenha do Corpo Zé, o ambiente fica mais agradável, fica mais gostoso. Eu acho que faz parte, é saudável, uma brincadeira, aquele apelido e tal, as piadas são contadas ali. Eu acho que isso também, não vejo problema nenhum nesse ponto aí. Eu acho que isso até é bom, porque tira também o peso da responsabilidade do trabalho. Funcionando, é. No momento ali, você chega lá no ponto, encontra os amigos e tal, você vê uma piadinha, um apelido e tal. A gente já arrumou vários apelidos aqui no canal. E faz parte, né? Faz parte do transporte. Se não tiver isso, não tem muita graça não, cara. Irmão, você está numa das potências aí do transporte aí, não é eu e o Eduardo que está falando, ninguém está falando, todo mundo vê, né? É. Que é o corredor ABD, né? Corredor ABD. Operado pela Nexo de Mobilidade, anteriormente Metro. Cara, a gente trabalhou junto na Municipal lá, me conta essas diferenças aí, cara. O que é? Porque assim, é um mundo novo, é no corredor, é bonitinho. Conta aí. É mais fácil, não todo mundo acha. É mais fácil, é mais difícil. Porque o corredor é mais fácil, porque não tem trânsito, tem a rede, que a gente sabe que é uma questão. Conta um pouquinho, qual que é o rolê ali? Cara, o corredor é muito complexo, né, cara? As pessoas olham assim, justamente... Quem olha de fora fala que é tudo fácil, tudo lindo, né? Olha por esse lado aí, porque vê o corredor vazio, você entendeu? Mas não é bem assim não, cara. Desafios. É muito desafio e é perigoso, muito perigoso. Tanto que muitos acidentes, porque as pessoas são muito displicentes, né, na questão do corredor. Eu falo assim, pedestre, ciclista, cara, é uma confusão, velho. O ciclista, para atravessar na faixa normal de uma avenida Faria Lima, aqui em São Bernardo, ele olha para o semáforo, ele olha se vem vindo o carro. Porque sabe que o fluxo... Porque o fluxo é grande. Como no corredor não tem o mesmo fluxo, parece que eles deixam de olhar. Eles se desligam. E aí eles se jogam debaixo dos ônibus. Se joga, cara. Infelizmente, tem uns dias atrás aí, você ficou sabendo do acidente que teve lá na Santa Tereza, o shopping ABC, o ciclista morreu. O ônibus estava no corredor, né? Estava embarcando e desembarcando, está parado aqui, ó. O ciclista está vindo, sentido USB-C. Sim. Está descendo um outro aqui, ó. Sentido contrário. O ciclista, cara, ele já está errado, né? De estar no corredor. De estar no corredor. Não pode, é proibido. Justamente para evitar esse tipo de coisa, né, meu? Então, ele está aqui atrás do ônibus e ele sai, de repente. Aí, encontra o outro de frente. Segundo as informações que foi passada, né? Sim, sim. Ele vinha atrás do ônibus e foi, teoricamente, sair do ônibus. De frente com o outro, infelizmente, foi fatal, né? E a gente... Até porque quando tem um ônibus indo e o outro voltando dentro do corredor, não tem espaço para o ciclista. Para nada. Não tem espaço. Não tem espaço. Você conhece ali a Santa Tereza? Sim, conhece. Bem ali, cara. Então, infelizmente, foi fatal. E a gente arruma muita confusão com os ciclistas, né? Arruma muito. Porque a gente chega e fala, meu, roda lá na ciclovia. Precisa orientar, né? Tem que orientar. Mas tem cara que não aceita, né? Tem cara que bate de frente com você mesmo. Não vou sair. Quem vai fazer eu sair daqui? Uma vez eu arrumei uma confusão lá em Diadema, cara, na divina. Na onde? Diadema. A gente apelidou lá, ali da Assembleia. Conhece lá? Conheço. Depois do terminal de Diadema, no sentido de Jabaquara. Subindo. Isso. Até ali, mais ou menos, Fachini, um pouco para cá. Americanópolis, ali até Americanópolis. Assembleia até Americanópolis, a gente apelidou? A gente não, né? Porque quando eu cheguei já tinha essa apelida. Já existe, né? Já existia essa apelida lá. Os caras da antiga colocaram. Faixa de Gaza. Só para você ter ideia, cara. E a cada confusão lá, velho. Os caras não respeitam. Ah, meu. Os caras não respeitam. E lá tem ali da divisa. Para lá tem a ciclovia, né, meu? Sim. Tem a ciclovia. E estava eu e um colega... E ninguém usa, né? Os caras, a maioria gosta de andar no corredor mesmo. Pois é. Aqui é mais... Aqui é da rua. Eles falam assim, aqui é mais seguro. Sim. Você que pensa que é mais seguro, mas não é, cara. Ô, Rosário, não parece, mas eu sou ciclista também. É. Eu não estou mais ciclista, né? É. Eu era ciclista. Aposentou, no começo do ano. Eu tive um acidente paralelo ao corredor, ali na Avenida Piraporinha, na rua. Eu fui atropelado por um motoqueiro. Graças a Deus, eu fiquei bem. A bicicleta ainda... Estou pensando se eu vou voltar. PT, né? Mas você sabe que é PT e eu quase... Foi um acidente grave até. Graças a Deus, eu não me quebrei. Mas todo mundo que... Amigos próximos ou ciclistas que andam por aí falam, mas você tem que andar dentro do corredor. Eu falo, cara, eu não posso andar dentro do corredor. Olha os conselhos. Eu sou um cara do busão. Eu sei a regra. Eu não posso infringir a regra. Mesmo que você não saiba. Tem uma placa lá. Tem várias placas para não entrar. É só orientado. Eles acham, justamente pelo fato do corredor não ter trânsito, aquele fluxo intenso de carro, eles acham que é mais tranquilo, mas não é. Por exemplo, o Troll, que é ligado à rede, se ele der uma alavancada lá, romper um cabo daquele lá, aquele cabo é mais de 10 mil volts. Se tem um ciclista andando ali, o Troll está lá na frente. O Troll está lá na frente. Então, dá aquela alavancada. Aqueles ganchos lá é uma pressão, cara. Tem duas molas. São seis molas, eu acho. São seis ou oito molas. É uma pressão, Eduardo, aqui e dali. Porque quando quebra alguma mola, alguma coisa nesse sentido, né? Então, escapa a alavanca, ela dá aquela alavancada. Só que tem a... Não sei se vocês... Aquela parte traseira do onde tem um... A gente chama de recuperador aqui dali. São dois rolos que tem... Isso, as cordinhas que seguram a alavanca. Se recolhe, isso aí. Então, aquilo dali, quando dá essa alavancada aqui, ela tem que funcionar, porque ele trava. Porque se ele não travar, a alavanca vai ficar assim, ó. E aí ela vai... Vai correr, vai correr solto. Se o recuperador também falhar, quebrar alguma coisa, pronto. A alavanca vai estourar a rede. Um cabo daquele se rompe. Se tem um ciclista ali que cai em cima dele, torra ele, cara. Os caras não entendem isso daí. Eletrocutado na hora. Na hora, cara. É fulminado. 10 mil volts, é? É fulminado, cara. 10 mil volts. Vai reduzir a nada ali, você entendeu? Vai ser reduzido a nada. O troll, pra quem não conhece e assiste, o troll é o trollibus. Aquele que tá na rede elétrica, que tem o chifre, o alavanca. É o ônibus de chifre. É o chifrudo, é. É pra quem não sabe, o que é o troll? O que é o troll? Como é que chama, Fabinho? É o chifrudo, né? O troll é a abreviação do trollibus, né, irmão? Isso, o troll é a abreviação do trollibus. Então, é isso aí. Então, é muito perigoso mesmo, né? Então, tem essa particularidade no corredor do trollibus, né? A rede. Sobre a questão térrea lá, é a mesma coisa o serviço, né? Sim. Sobre acidente, ocorrência, a inspetoria que eu fazia na SBC Trans. Então, você atende ocorrência, acidentes, essas questões todas, né? Mas essa questão do trollibus aí é mais complexa, né? Lá é dividido por região? Você fica numa região? Isso, é dividido. De um terminal a outro? Como que é lá essa operação? Por exemplo, nós somos de manhã em quatro, né? Então, eu fico, por exemplo, Jabaquara à Piraporinha. Ah, você vem até? É isso, de Jabaquara até Piraporinha. Sim. O outro fica de Ferrazópolis até... Ferrazópolis, Piraporinha e Gilda. Sim, sim. Entendeu? Vila Gilda ali em Santo André. Isso, outro fica de Santo André até Gilda. Tá. O outro fica de Santo André e São Mateus. Tá. Então, no ABD, tá dividido ali entre quatro. Isso, é. Então, divide aí o pessoal das viaturas, né? E cada um fica num trecho. Perfeito. Mas isso aí também não quer dizer que a gente tem que ficar só ali. Sim. Se tiver uma necessidade, igual ontem mesmo, né? Teve uma situação na Parada Vera Cruz, né? Rompeu um cabo lá. Parada Vera Cruz e Lucas Nogueira Garcia. Isso, justamente. Então, rompeu. Eu não perdi o rombo ainda não, Du. Eu tô sabendo ainda. Do pavilhão Vera Cruz. Famoso pavilhão Vera Cruz. É, isso mesmo. Então, ali rompeu um cabo e demorou um pouco, né? Então, foi deslocado os quatro viatureiros, né? Que a gente chama. Sim. Então, foi eu, foi o... Todo mundo pra lá. Foi eu, o Roberto, o Guidani e o Torres, né? Falando, aproveitando aí, quero mandar um abraço aí pros meus amigos, companheiros de trabalho, o Torres, o Guidani, o Roberto, o Jobson. Tem uma galera aí, né? Uma galera. O Tadeu, né? Forte abraço aí pra vocês. O França, que é um cara que já tá quase, eu acho, uns 30 anos lá na América. Conhece tudo. França, o Guidani, o Diniz, né? O Diniz também que é um cara excepcional. Conhece tudo também. Forte abraço aí, Diniz. E também pro meu chefe, né? Os meus chefes lá. Luciano, o Fernando Belarmino. Conheço o Fernando Belarmino. Grande abraço, Fernando Belarmino. Fernando. Fernando Belarmino. Vou deixar um abraço. Trabalhei com o Fernando Belarmino num plantão da SBC Trance. Plantão da SBC Trance. Na época lá, quem comandava lá era o Fernando Lindofo, o Carlos, que era da programação, né? Mandar um abraço aí pro Carlos Lindofo, né? O Fernando Belarmino. Cara, essa é a equipe lá. Fernando, Carlos, Lindofo. O Lindofo foi quem me recebeu na Autoviação ABC nos anos 90. Ele que me entrevistou. Olha aí, cara. Ele que me deu o papel pra ir praticar na aviação ABC no ponto do Parque Seleta com um fiscal, acho que é falecido já, o Benício. Não, não é falecido não. O Benício eu conheço. Eu tinha uma deficiência na perna, né? O Benício. O Benício tá nativo ainda. Olha, nunca mais. Mas faleceu, acho que não. Graças a Deus. Então eu ouvi alguma fake news aí. Mas de qualquer forma, o Benício. Eu me lembro, né? Se tiver por aí, um grande abraço e deixar um abraço especial e deixar o convite também. Pra Lindofo, pro Fernando Belarmino, pro Carlão. Encontrei o Carlão. Eu sempre encontro alguns deles aqui pela região de São Bernardo. São amigos que eu tive lá. Os caras conhecem muito, hein, meu? Conheço todos. Tanto como profissional. Conheço todos, pô. Lindofo foi meu primeiro chefe de tráfego. O Fernando Belarmino trabalhamos juntos no plantão. O Carlos também no plantão. Depois eles acenderam, estão na Metra. Grande abraço. E estão lá. Trabalhei com todos. Isso, conheço todos. Então, Next hoje, né? É Next. Agora é Next Mobilidade. Tá sendo bem administrado, né? Mas eu tive o grande prazer de trabalhar como um funcionário da equipe, né? Deles. E depois retornar ao grupo como um consultor, né? De normaísmo. E hoje eu carrego essas amizades aí no coração e só desejo sucesso pra eles. Isso que vale, né? O café aqui tá pago. É só chegar que a gente senta aqui e bate um papo igual o Rosário veio aqui conhecer a gente, conhecer nosso estúdio. Muito bacana. O Rosário chegou aqui e você falou, pô, eu vou aquecer negócio aí. Mas aqui é igual um ponto final de ônibus, né? É, igualzinho. Tem até o assoalho do ônibus. Você viu aí? A mesa é um assoalho. Só pintou de preto, mas é isso. Mas bacana, cara. Então, o corredor é esse daí, né, cara? É perigoso mesmo. Não é tão lindo assim. Não temos assim. Ah, é moleza. Não é bem por aí, né, cara? Tem as suas complexidades mesmo. É perigoso. Mas é um transporte de qualidade, cara. É um transporte, assim, bem prático, né? É rápido, porque não pega muito gavetamento, essas questões, né? É só mais no miolo ali do passo municipal, né? Passou ali, vai embora. Passou ali, vai embora. E aí tem também o passo municipal lá de Santo André, né? Que é aquele 15 de novembro ali, a 4 centenária lá. Tem vez que dá uma enroscada ali. Só isso. Fora isso daí, então... Do lado da escola américo-brasiliense ali, né? Ali dá uma enroscada ali. É, américo-brasiliense ali, tranquilo, né? Tranquilo. Não, américo-brasiliense é a escola lá embaixo. Ah, lá no Santo André. Isso, isso, Santo André. É porque tem... É, lá na escola. Confundindo com a rua. É porque tem américo-brasiliense em São Bernardo. É lá a escola. Lá a escola, isso. É o 4 centenário ali, a escola américo-brasiliense. Está quase chegando na estação ali, né? Justamente, é um ponto só, né? Américo-brasiliense na rua. Ah, é? Moreira, os últimos 10 anos, mordei agora recente. Legal. Então, você tinha uma grande vizinha ali, né? Tinha, uma grande vizinha. Morava na rua da mulher, né? Com orgulho, inclusive, né? Com orgulho, cara. Que privilégio, meu. Privilégio. É uma honra, né? Mas, falando da dona Beatriz, quero mandar também um abraço para ela, um beijo para ela. Uma pessoa excepcional. Dona Beatriz, forte abraço para a senhora aí, viu? Ela me ajudou muito mesmo, num momento muito difícil da minha vida, né? No caso, em 2010, que eu perdi a minha esposa, né? E eu trabalhava também no grupo, né? Na Dias Tour. E aí, houve um acidente com um veículo, né? De passeio e tal, e houve a fatalidade. E a dona Beatriz foi uma pessoa fundamental, assim, que deu o apoio, né? Falou, meu filho, ó, o que você precisar, vá cuidar dos seus filhos. Se você quiser ficar em casa um ano, dois anos, três anos, você fica. Você vai continuar recebendo como se tivesse trabalho. Eu quero ver você cuidando do seu... Eu fiquei com três crianças. Três crianças, então você vai cuidar dos seus filhos. Um momento difícil. E ela, até hoje, quando eu encontro com ela lá na Metra, tudo, ela vem, me abraça. E como é que está? As crianças, né? As crianças já estão grandes. Eu falo assim, não estão tão grandes porque o pai e a mãe não eram tão grandes. Não puxou muito a altura, né? Não. O Jean até que, mais ou menos, eu acho, da sua altura, é um pouco mais alto do Eduardo, né? Conheço o Jean de pequeno. É, então, o Jean... Baterista bom. Bom, meu filho é um baterista profissional. Ela é profissional, ela é profissional. E você sabe que vários profissionais que estiveram aqui e que trabalharam com a dona Beatriz, né? E que... Ela fala a mesma coisa. Ela ajuda todo mundo. Ah, ela ajuda. Ela tem um coração gigantesco, cara. É bem humana mesmo, cara. É uma família de um grande coração. E a gente não está jogando confete aqui, não. É realidade. Não, jamais. É realidade, cara. Outra coisa, a gente pode falar o que a gente quiser. Ninguém é do tamanho que eles são. Justamente. Eu não vou entrar no mérito de quanto eu fui ajudado na empresa, porque o episódio vai ser hoje. Um outro dia eu falo, como eu estou sempre aqui, então eu vou deixar você falar. E aí, se você quiser falar agora, eu vou fazer uma pergunta para você, desse lance, cara. Porque eu lembro, eu participei de tudo, eu fui lá, eu lembro de muitas coisas que depois a gente pode conversar. Mas como que foi? Porque assim, eu vou falar agora na gravação, mas já falei para você antes também e vou verbalizar novamente, é um ser humano exemplar, porque o que ele passou nessa época, você pode falar, ficou com três crianças, sem a mãe, porque faleceu, como ele comentou aqui, e ele teve que chamar no peito de ser pai e mãe. Fala aí agora. Eu olho com você. Não foi fácil, não. Foi uma situação realmente complicada, até mesmo porque o meu casamento era um casamento muito sólido, né? Muito sólido mesmo. Fica mais difícil ainda. É, fica mais difícil. Quantos anos tinham as crianças? A mais novinha tinha quatro para cinco anos. Meu Deus. A do meio tinha oito, né? Oito anos. E o Jean ia fazer dezesseis anos, estava com quinze anos. Era o mais velho, né? Então, foi um momento muito difícil mesmo, até porque eu e ela, a gente era carne e unha. A gente tinha uma amizade, um companheirismo e tal. Então, quando aconteceu o fato, cara, que lá foi um impacto muito forte, que eu entrei numa depressão, né? Porém, não me entreguei. Você cuidou. Não, não me entreguei. É como eu já falei. Eu chamei a responsabilidade para cima. Erguei a cabeça. Tive que me manter firme, até mesmo porque tinha as crianças, né? Que dependiam de mim. E também teve os familiares, né? Teve, como eu citei aqui, a dona Beatriz, que me deu muito apoio mesmo, né? No que eu precisasse. Então, mas acima de tudo isso daí, o que me deu força mesmo foi Deus. Foi o conhecimento, um pouco do conhecimento que eu tenho da palavra. Por isso que hoje eu falo muito da palavra, incentivo as pessoas a lerem, né? Não somente a Bíblia, mas a leitura, de um modo geral, ela te fortalece, né? Ela expande os seus horizontes, você adquire muito conhecimento. Então, no meu caso, eu lia bastante a Bíblia. Em um momento mais difícil, então, sempre vinha na minha mente os textos bíblicos e tal. E aquilo me ajudou de uma forma extraordinária. Foi uma grande aprovação, né? Foi. Uma aprovação, assim, cara, que eu não desejo para ninguém. Eu não desejo... Eu só queria, então, entender. Fala uma passagem aí que é a mais marcante, assim, da leitura. Você está me fazendo uma pergunta que a minha filha mais nova, a Lorena... Vou mandar um beijo para os meus filhos novamente, né? A Lorena, a Andressa, o Jean, tem a minha enteada também, a Gabriela, que é um amor de menina também, mora lá com a gente e tal. Um beijo para você, Gabriela. Então, mas a Lorena, uns anos atrás, ela fez mais ou menos essa mesma pergunta. Pai, o senhor lê bastante a Bíblia? Já leu a Bíblia toda? Eu falei assim, olha, eu nunca li a Bíblia na sequência. Cada um, cada um, né? Eu nunca lia. Mas eu já li a Bíblia, acho, não sei quantas vezes, né? Porque conheço um pouco, né? De Gênesis, Apocalipse ali, vários livros e tal, tal. Mas ela me fez essa pergunta, qual é o texto da Bíblia que o senhor mais gosta, né? Que, assim, te chama mais a atenção. Para mim, assim, tem vários, né? É difícil você falar porque a Bíblia é a inspiração divina, né? Então, é tudo dele, né, cara? Mas o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, é um... Para mim, é um texto-chave, porque ele fala dos dois lados. Tanto do lado bom, como do lado ruim, né? Diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados por seu decreto. Esse é Romanos 8, 28. Então, quando você pega o texto e vai fazer a interpretação desse texto, você tem que dividir o texto em duas, em três partes, né? Respeitando as pontuações. Mas quando fala assim, todas as coisas contribuem, então você pega todas. Então, quando você fala de todas, está falando tanto das coisas boas, como das coisas ruins. Porém, nós só estamos preparados para as coisas boas. Quando vem a ruim, a gente quer murmurar, quer achar um culpado. Fica de mal com Deus. Fica de mal com Deus. Então, é por esse... Falando em ficar de mal, eu vou falar qualquer passagem da Bíblia que eu tenho guardada comigo e eu carrego para sempre. Desde criança, eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. É Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu carrego ela com isso. Comigo a vida toda. Por isso, Alex, que eu falo que na época, além das pessoas que me apoiaram e tal, que vieram em minha volta, me ajudando, a palavra. Deus acima de tudo, cara. Sustentou, né? Sustentou. Justamente, porque você vê, escondi a tua palavra no meu coração. Então, se você vai cometer algum deslize, alguma coisa assim, logo você lembra, cara. Para mim, esse texto de Romanos 8, 28, é quando eu passo por alguma divergência, por alguma adversidade, vamos dizer assim, que é coisa ruim, logo eu lembro dele. Opa, espera aí. Isso pode trazer uma contribuição para mim lá na frente. Então, é melhor eu confiar em Deus, saber que Deus está no controle de toda a situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Porque eu amo a Deus e eu fui chamado pelo decreto dele, e o decreto dele não pode ser revogado. E está aqui sendo exaltado pela sua fé também. Justamente. Também. Também, né? Porque Romanos, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Daqui a pouco nós estamos pregando aqui. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o fator principal da fé, o objetivo principal da fé é agradar a Deus. E aí, como se adquire essa fé? Aonde que eu adquiro essa fé? Através do quê? Da própria palavra. Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. Você está entendendo, Eduardo? Então, ou seja, eu vou buscar a fé, mas como que eu vou adquirir fé? A fé genuína, Alex. A fé pura, a fé genuína, você adquire através da Bíblia. Não tem outro apetrecho. Eu não estou fazendo criticar ninguém, nem a B, cada um, cada um. Mas a minha fé não pode estar baseada no rosa ungida. Não sei se você está me entendendo. Estou entendendo. Deu para entender? Não vou entrar no mérito, não. Minha fé não está apoiada nisso, alicerçada nisso. Está na Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Aí a fé é pura, a fé é genuína, a fé se mistura. É isso aí. Eu vou traduzir para quem é do busão. A Bíblia é o bilhete para você se aproximar ou embarcar com Deus ali numa viagem da glória. Boa ilustração, Alex. Então, o caminho é isso aí. Irmão, irmão, eu sou... Belo corte, belo corte, hein, Adriano? Eu sou um cara de fé. Eu tenho a minha fé na palavra e eu costumo brincar, como a gente falou, que eu não tenho uma religião. Eu nasci, cresci católico, mas eu não pratico a rotina, nem a doutrina e nem as regras da igreja, mas eu tenho uma proximidade muito grande com Deus. E quando eu entendi que se eu tivesse respeito, principalmente pela esposa e pela família, que aí essa fé teria um valor muito maior. E essa proximidade com Deus seria uma coisa estratosférica, aí pronto, aí você está salvo, aí você não precisa mais de nada. Tranquilo, né? Consegue passar por qualquer desafio. Justamente, cara, e você falou uma coisa fundamental e que me leva a falar sobre essa questão da igreja, né, que você falou de igreja, né, e as pessoas confundem muito, né, Eduardo, porque aquilo que eu estava falando da religiosidade, a gente precisa entender o que é a igreja, né, porque quando você, as pessoas falam de igreja, falam de regras, de normas, mas essas regras e essas normas instituídas pela instituição, não estou falando de igreja, estou falando de instituição, né, essas normas, essas regras que é instituída pela instituição, vamos dizer assim, elas estão de acordo, de fato, com os ensinos de Cristo, entendeu? Porque a igreja somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja, você está entendendo? Nós somos a igreja, e quais são os ensinos de Cristo referente à igreja, ou seja, a nós, né, quais são as orientações que ele nos deixou? Hoje, quando você olha a instituição, que se chama de igreja, diverge muito, cara, sai muito fora daquele contexto dos ensinos de Cristo. Aquela história, né, aqui a gente entende bastante de busão, a gente entende muito de família, de fé, de igreja, a gente não entende muito, eu acho que a igreja tem o seu valor, né? Fundamental, tem sim, com certeza. E ela tem o seu valor, é fundamental, eu não sou contra, que fique claro, eu não sou contra nenhuma religião, contra nenhuma igreja, eu tenho o meu jeito de lidar com a minha vida, com a minha família e com Deus. Tem que ter o respeito, né, cara? E eu respeito todas as religiões, hora ou outra, você vai ver gente de toda religião, se passar por aqui, nos bastidores, vai ter de toda religião que você imaginar, e aqui a gente não faz distinção. Então, acepção zero, acepção aqui é zero. Então, assim, todo mundo chegar aqui vai ser bem-vindo, e se tiver o coração batendo com coisa boa, aí vai conversar com a gente, melhor ainda. Bem-vindo mesmo. É, o propósito. Melhor ainda, o propósito é legal. É isso que a gente busca, é falar bem do transporte das pessoas, da família, né, de mostrar o outro lado que tem no busão, e que nenhuma televisão tá mandando. Justamente. Ou tá mostrando por aí. O... falando do busão aí ainda, e do corredor, ontem a gente teve uma situação lá que eu tava comentando, que foi deslocado os quatro viatureiros lá pra Vera Cruz, lembra? Então, cara, estourou um cabo lá, a operação não parou, a gente não deixa parar só, em último caso, se não tiver jeito, aí trava, né? Quando cai a rede, para. É, para se for o caso. Sim. A gente procura fazer de tudo pra não deixar a operação, pode atrasar, né? Atrasar, vai atrasar mesmo, porque houve uma situação ali, né? Então, forma um pouco de fila aqui, aí você fica naquele segue e pare, né? E fica orientando, tal, tal. Mas aí, as pessoas estão muito atentas, né? Aí já fazem a sua filmagem, já postam no Instagram e tal. É, tá, a informação corre muito. Corre de uma forma, assim, muito rápida, né? Sem embasamento nenhum. E aí, hoje, para surpresa, eu estava lá no Instagram, lá, estava eu, o Guidani, lá, né? E eu passando lá no Instagram, o Guidani falou, ô, Rosário, dá uma olhada lá, a gente trabalhando lá, não sei o que, aquela TV, SBC, né? Tem aí que... É, tem um monte, né? Tem um monte. É, ABC isso, ABC, né? É, tem lá. Fez a filmagem lá, tudo e, ó, bota pra rede, cara. Já sobe na hora. Já na hora, cara. São as TVs que mostram umas tragédias. Só o sensacionalismo barato. Justamente, Eduardo. É bom falar, vou aproveitar a oportunidade, deixar um abraço pro meu amigo, o Fábio, ali, do Parceiro do Transporte, que também é um canal de notícias. Às vezes ele dá umas notícias ruins lá, eu falo pra ele, mas... Não é, você é meu amigo, cara. Você tá mostrando também o lado bom, tá mostrando também o lado bom do ônibus, mas é bom falar que a gente sempre disse desse sensacionalismo que a TV aberta faz do busão. Mas a gente tá esquecendo de falar que hoje tem muita gente com o celular ligado, o celular ligado e só pra ir esperando a merda acontecer, a tragédia acontecer. Tá cheio de cinegrafista maduro aí. Ou de repente, não é nem tragédia, mas faz aquela larde, né? É, consegue transformar um negócio que às vezes... Consegue transformar. É simples. Até coisa que não é errada, até coisa que não é boa, eles conseguem filmar de um jeito e falar, ó, tá vendo? Tá fazendo errado aqui. O que aconteceu ontem, aí tá a legenda lá, cabo rompido da rede paralisa a operação. Não paralisou. Funcionou. Com atraso? Teve atraso. Mas não tem nada parado, é? Mas não parou, meu. O significado de paralisação é outro. Pra fazer com que a operação não parasse, né? O pessoal conseguisse chegar no seu destino. Aí chegou com um pouquinho de atraso, chegou, mas não parou. Entendeu? Só que a mídia vai lá e coloca e feita o pavão, né? Sim. Ah, por causa do cabo rompido, parou. Não parou. Às vezes o cabo nem rompeu, né? Não sei nessa situação, mas às vezes nem precisa acontecer. É, justamente, cara. As pessoas veem coisa que nem acontece. Mas tudo bem. De toda forma, a gente vai continuar no nosso propósito. Com certeza, cara. Aqui de falar o lado bom, de trazer profissionais como você aqui. Legal. Leva nosso convite pra galera lá da Nex de Mobilidade, que faz a operação aí da antiga METRA, né? Operação dos Corredores. Eu tenho alguns amigos lá. Não vou citar nomes aqui, porque eu posso esquecer, né? Das pessoas que você falou aqui, eu já deixei o abraço. E agora a gente tá chegando ali perto da Parada Secom pra recolher. Vamos precisar finalizar o nosso episódio, né? Parada Secom. Ainda é essa, Parada Secom. Parada Secom. Pra recolher, mas antes disso, eu deixo aí o tempo que você quiser aí pra você fazer os agradecimentos, contar alguma história aí que você deixou, que você esqueceu, que deixou pra trás, e a gente vai finalizar a nossa operação por aqui. Legal, pô. Não, eu só tenho que agradecer, né? Em primeiro lugar, sempre a Deus, né? Amém. Vamos dar esse dia maravilhoso, o ar que nós respiramos e tal. E agradecer vocês pelo convite aí. Eu me senti muito confortável aqui com vocês, rever os amigos aí. Papo de busão, é papo de busão. Papo de busão, é com a gente mesmo, né? Mas tem umas histórias também meio engraçadas, cara. Conta uma engraçada aí, antes da gente acabar. Não sei se é tão engraçada, mas sabe que no transporte tem algumas presepadas, né? Eu trabalhei, eu tive o privilégio de trabalhar com meu pai um mês na linha 195, na época da ABC. Perrazópolis Piraporinha, eu programei essa linha aí, escalei, eu conheço até uns carros que eu operava lá. Então, da tabela ruim que eu fazia aí, Alex, cara... Fala o ano aqui, é que eu vou dizer que você... É capa ou não? Eu acho que não, porque já é um pouco atrás, cara. Você começou antes, irmão, então eu acho que não dá. Então, cara, mas aí eu trabalhei um mês à tarde com ele e teve uma situação lá, naquela época, Alex, eu acho que você lembra, pular catraca, não podia, cara. Não pode. Se tivesse algum secreto dentro do ônibus e você deixasse o cara pular catraca, você era mandado embora? Na verdade, nunca pôde pular catraca. Não pode, né? Hoje não pode. Não pode, mas naquela época, se tivesse um secreto dentro do ônibus e pegasse o cobrador deixando alguém pular catraca... Punição. Era rua. Era rua, cara. Era rua. Então você tinha que inibir o cara, tinha que inibir. Pelo menos isso aí, porque o cara ia ver que você tentou, né? E tem outro lado também, como a gente tá falando dos anos... A gente tá falando dos anos 80, 90, por aí, né? Nessa época aí também, se o cara quisesse pular catraca e o cobrador tivesse invocado, ele tirava na porrada o cara dentro do ônibus. Eu vou passar de dois também. Passar de dois também era proibido. Era proibido. Aí o camarada veio e pulou a catraca. Na hora que ele pulou a catraca, porque antigamente você sabe que ele entrava por trás... Descia pela frente. Pela frente, é isso aí. Aí na hora que ele pulou, pá no braço dele. Só que ele fez assim, e aí o ônibus tava em movimento, tinha um banquinho vazio lá, ele sentou. Aí na hora eu mandei um motorista para ele, eu não chamava o meu pai de pai. Eu tratava como motorista. Isso, profissional. Motorista, para o ônibus, velho, para o ônibus. Ele tinha uma mania de fazer assim. O que é que é? Sim. Para aí, bando, bigodão, né? Um pouco mais cheio que o meu. Eu pensou te chamando de paiinho, pare o carro, paiinho. E ele fazia assim, falou. O que foi? O que tá acontecendo aí? Prejeito. Não, o cidadão pulou a catraca aí e sentou aí atrás do senhor aí, não quer pagar a passagem. Falei, como é que é? Meu pai só andava... Naquela época os motoristas, você sabe que andava meio trepado. Só andava trepado. Só motorista fiscal era tudo. Era, cara. Aí eu só sei que meu pai já puxou o moneco. Mas tem explicação. Nessa época era assim, mas é porque carregava sem muito dinheiro. Era o meio de proteger mesmo. Fazia segurança e tudo ali. E meu pai puxou o moneco, cara. Saiu do banco lá, viu? Rastou canela seca? Não, ele rastou mesmo. Três oitão que ele tinha lá, aniquilado. Bonito, cabo de osso. Eu disse, né? Puxou mesmo assim, ô, Fábio. Chegou perto do cara e falou. Como é que é? Você pulou a catraca e não quer pagar a passagem? Levanta e vai arrumar dinheiro pra pagar a passagem pro cobrador, gente. Nessa calma aí. Você precisa ver, Eduardo, cara. O feio da mãe, eu acho que era a zoeira do cara. O cara não tirou o dinheiro? Tinha dinheiro, cara. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro pra pagar a passagem, cara. Qual que foi o moleque da nossa idade, assim? Quem era o molecão que pegava o ônibus? A gente não via pular. A gente subia por trás e já esperava só vacilar e abrir a porta. Podia ser um ponto antes, um depois ou três depois, porque a gente só esperava a porta abrir e pulava por trás. Às vezes com dinheiro no bolso. É, é. Tentando economizar. Vandalismo, zoeira mesmo. Eu acho que era vandalismo e falta de educação. Que não era dada naquela época. É falta de educação que não dava naquela época. Eu não sei de fazer. Eu não lembro se era cruzado. Eu acho que era cruzado, né? Naquela época, década de 80 e alguma coisa. É cruzeiro, cruzado. Era cruzeiro ou cruzado. O cara, vamos dizer que era cruzado, cruzeiro. A nota parecia uma a quatro. Cinco reais o cara tirou. Meu, era dinheiro, né, cara? É. Aí na hora que ele chegou, aí o meu pai, em cima do cara. Nasceu o dinheiro do bolso, cara. Nasceu, cara. Brotou dinheiro ali que eu não sei como. Mas eu só sei que ele tirou o dinheiro. Aí eu fui dar o troco, né, pro cara. O meu pai olhou assim pra ele e falou, ó, tem troco não. O troco é do cobrador. Certo? E você vai descer agora. O resto você vai a pé. Boa, tá vendo? O cara ia assim. Pagou e não andou. E não andou. Ele desceu ali mesmo. Abriu a porta e desce. Vai embora, pé. O troco é do cobrador. Vai, vai te embora. Aí chegou no ponto final e falou, pai, não precisava também o senhor. Aí eu chamei ele de pai. Aí virou raio. Não precisava também exagerar, né, meu irmão? Ele mereceu. É assim que funciona. É vagabundo que não tem vez, não. Meu pai era desse jeito, cara. São histórias boas. Outra ocasião foi em Jogos Escolares de Baitão. Você falou que tirado no braço, a gente tirava mesmo. Tirava. O El tinha 18 anos, cara. E aí a gente não pensa muito também, né? Aquela empolgação toda de moleque. O cara entrou dentro do anjo, as meninas, tudo novinha, né? Vai pros Jogos Escolares, aquelas camisetas brancas, tudo animado, festa, aquela bagunça da molecada. Aí entrou um cara um pouquinho maior, querendo se amostrar pras meninas. E aí eu só lá na catraca, cara. Só ouvindo. E aí ele falando pra mim, né? Você vai ver se eu não pulo. Você vai ver se eu não pulo. Cara, você lembra, ô Alex? Eu não sei se o Eduardo pegou essa época que a gente passava óleo diesel no assoalho. E no capu também, no painel. Hoje é proibido, né? Não pode porque, meu, escorrega aquilo aí que nem um guiado, cara. Até porque óleo diesel é um produto perigoso. É, a gente limpava o ônibus, cara. Limpava aqui dali de uma forma. A assoalho ficava brilhando. Brilhando, cara, aquilo lá. Então, eu tinha passado o óleo. Vou dar um recado, aproveitar do óleo diesel. Dá o último recado aqui pros meus amigos. Óleo diesel é feito pra colocar no tanque e queimar dentro do motor pra transportar passageiro. Não é pra lavar peça, nem ônibus, nem piso, nem nada disso, tá? Nem parar barro de carro, não lavar rápido. Óleo diesel é muito caro pra ser usado como detergente. Sim. E é mentalmente incorreto você usar óleo diesel pra limpar as coisas assim. Justamente. Polui tudo. E eu só sei que eu tinha passado na época, né? E aí esse cidadão... Você vai ver se eu não pulo falando pras meninas, né? Querem se apresentar pras meninas. E eu já tinha ganhado, né? E aquilo já foi me causando um mal-estar, né? Por dentro, cara. E quando ele veio pra pular, eu não pensei duas vezes, cara. Ele pôs o pezão assim, ó. Pegou nos dois ferros pra pular. Quando ele pôs o pé e segurou na mão, que eu dei. Receba. Bateu no peito, ele caiu com tudo assim, cara. Eu saí da traca assim, cara. Peguei ele assim pelo colar e eu falei assim, aqui que você não pula, irmão. Aqui que você não pula. Aí pronto, foi aquela gritaria dentro do ônibus. Ele levantou, cara. Tinha dinheiro pra pagar a passagem. Passou a vergonha. As meninas, cara, mas tirou o sarro dele. Vai! Vai! Você não sabe que tem um maluco ali. Você é louco? Maluca. Outra ocasião, então, e tudo esse negócio de pular a catraca, cara. Foi o final do pré-á. Um bandido lá do Farina, época do Farina, linha 19, fazia. Ali era perigoso, cara. Linha 19 era a Represa Farina. Represa Farina, lá. Farina Industrial, né? É a Industrial Los Angeles. Era ali embaixo, perto do ponto final. Era na padaria. Não tem ali no Farina. Tem aquela rua aqui da escola. Não subia lá ainda, não, né? Não, não subia lá, não. Era ali, ó. Você entendeu? Na padaria. Ali não, onde é o trevo ali agora. O Vanduízo, o motorista, né? Meu motorista. E esse camarada veio pra pular a catraca, eu também segurei ele, tentei segurar e ele chegou, parou atrás do motorista, aquele ferro, não tem um ferro assim que ficava. Sim. A terra cambiava ainda, né? Sim. Tinha o câmbio, né? Tal. Ele chegou assim pro motorista, eu mandei um motorista parar, ele parou. Por que que pô? O cidadão aí pulou a catraca. O ferro que você tá falando é o bala-ostra, que ficava a segunda pé de carro, porque a primeira ficava no banco e a segunda ficava ali, cheirando o carro escorado ali, escorado. Cheirando o cangote do motorista. Rotininha de motorista. É esse mesmo, bala-ostra. Aí eu só sei, cara, que o motorista falou assim pra mim, meu, volta lá pra pagar passagem pro cobrador. O cara falou assim, ó, eu não vou pagar e é melhor você deixar eu descer. E eu, dando uma de marchão, né? Volta aí, meu, o anjo não vai sair. Se sair daqui é pra delegacia. Motorista não vai abrir a porta. Rapaz, eu só sei que o cara falou umas três vezes pro motorista, o motorista não ia abrir. Daqui a pouco ele arrancou, um 38. Aí virou assim, eu já baixei na catraca, assim, vai tirar, né? Baixei na catraca, ele pegou e gatilhou assim na cabeça do motorista. E aí falou, um palavrão, vai abrir ou não vai agora? Agora você abre? Aí tinha umas crianças que começaram a chorar, as mulheradas começaram a gritar. O motorista levantou as duas mãos e falou, calma, calma, vou abrir. Aí abriu, ele desceu e ele fez assim pra mim. Tipo, pega na próxima viagem. Detalhe, eu tinha que ir no Farina, voltar no Represa. A rendição era no retorno pro Farina. Tinha mais uma completa, uma viagem completa. Mais uma completa, Du. E aí vinha com dor de barriga esperando que ia dar problema. Então, cara. Já sentiu, né? É, meu, eu falei, caramba, esse cara, será que ele vai estar aí? Mas eu não pedi rendição. E terminei. Eu vou. Terminei, a viagem não pedi rendição, não. Aí no retorno, né? Farina. Eu tô lá terminando de contar os vale-transporte. Arrumando as férias, né? Aí daqui a pouco o motorista desceu. Daqui a pouco o motorista volta, branco. Falou assim, ô Rosulieu. Falei, o que que foi, ô Vanderuí? Ô, sabe o carinha lá, tal. Eu falei, sei, sei. Então, tá te chamando, tá ali na padrão. Falei, putz, não acredito. Sério, cara? Falei, é. Ele me deu mó dura em mim, cara. Ele quer conversar com você. Falei, pô, não tem nem pra onde correr. Vou correr pra onde? A padaria aqui, o anjo tá aqui do lado, cara. Vou encarar. Tem que encarar. Aí eu desci, cara. Ele tava lá. Camisa aberta, do mesmo jeito, bermuda. Era o mesmo cara. O mesmo cara, com um revólver aqui, ó. Nasci. Esperando. Olhou assim pra mim e falou, você é folgado, hein, meu? Você é folgado. Aí eu peguei e falei assim, meu... Fiquei meio assim, sem ação, né? O revólver ali, cara. Eu falei, caramba, esse camarada vai causar mesmo, bicho. Falei, não, não é questão de ser folgado. Aí eu joguei uma lera pra cima dele e falei assim, ó. Eu sou novo na empresa. Dependo do emprego, cara. E é complicado deixar pular catraca, né? Tal, tal. Sabe por que eu não matei você? Sabe por que eu não dei um tiro em você e nem no motorista? Falei, não. Você não é o filho do Viana? Meu pai era conhecido por Viana, né? Por Viana. Sou. Seu irmão trabalha aqui, é o Veriano, né? Eu falei, forte abraço pro Veriano aí, meu irmãozinho. Motorista lá na Metra também. Grande Veriano. É, o Veriano. Jogamos muita bola juntos. Óbvio, deixar um abraço pro Veriano também. Aí, né? Eu já vi que ele não ia fazer nada. Aí eu já acalmei os ônibus ali, fiquei mais tranquilo, né, cara? Falei, então, só não matei você por causa do seu pai e do seu irmão. Mas você é folgado. Falei, então, bicho. Não é isso, cara. É por causa... E aí fui explicar pra ele. Bom, resumindo, Alex, o cara pegou a amizade comigo. Virou amigo. Virou amigo. Aí eu falei sabe o que pra ele? Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui? Todas as vezes que você pegar o nosso anjo, você não vai pagar passagem. Pronto, já ganhou o cara. Você é meu amigo. Você deu um passe livre pro cara, né? Você não vai pagar passagem. Você é nosso amigo. Entra, fica sentado lá. Eu dou um toque pro motorista. Ele abre a porta pra você. Mas não foi por causa da arma dele, não, né? Isso aí, não? Foi? Não, imagina. Foi porque ele mereceu. O Alec, quando meu pai ficou sabendo dessa história... Foi tirar a satisfação com o cara. Não, meu pai quase me mata, cara. É lógico. Pô, rapaz, você é louco. Você não conhece aquele cidadão. Aquele cidadão é o Preá, lá do Farina. Já matou não sei quantos. Ele só não te matou porque ele gosta demais de mim, não sei o quê. Deu sorte, é. Vou saber. Tô defendendo o meu pão, né? O cara não tava de crachá, não. Vou deixar pular com a traca, eu não dei. E eu não gostava de deixar mesmo, Alex. Era pular com a traca, era confusão na seta. Arrumar confusão. Arrumava. Eu não dava bolinha também, não. Eu era desse também naquela época. Eu tinha cabelo ainda. Dois. Não tinha altura, a gente nunca teve. É. Eu tinha cabelo e gostava de uma confusão. Mas tinha coragem. Pô, Du, pega mais um suquinho pra mim, fazendo favor. Mas hoje a gente... Hoje a gente... Eu acho que a gente pensa em muitas outras coisas, né? Antes de arrumar confusão. A gente amadureceu, né, Alex? A maturidade chega. E chega também... E chega também no ponto final. Chega no ponto final. Chega no final da Sepon. A gente precisa finalizar. Eu vou deixar o convite aberto aí pra você vir com o pessoal do grupo. Tá bom, tá bom. Pra fazer uma hora extra aqui com a galera. E leva o meu convite lá pra sua irmã, o pessoal, pros amigos, pra liderança lá. Chama a galera lá. Da Nex. Fala, ó, vamos lá que o busão tá lá. Com certeza será bem divulgado, bem falado. E tem que curtir, compartilhar. Tem que se inscrever no canal, deixar o comentário. Pede pros irmãos todos lá, pra... Deixa comigo, deixa comigo, vou... De chapéu de bico que você conhece. De chapéu de bico. Conhece muitos. E é isso. É legal, Alex. Podemos finalizar nossa viagem então, não? Podemos, com certeza. Muito bacana. Então, chegamos ao fim, parada secondo. Parada secondo, recolhendo. Recolhendo super articulado. Aí, aí, quando recolhe o trollibus, tem que tirar da rede ou não? Lá dentro. Depois que vai a hora de... Depois que chega lá no pátio, lá estaciona, todo procedimento, aí, pra dormir, tira da rede. Tira da rede. É isso aí. Mas agora a gente chega então no nosso ponto final. Maravilha, cara. Eu queria que Deus continuasse abençoando você e sua vida, toda a família lá. Amém. E é isso. A gente continua por aqui. Maravilha. Vamos pro próximo episódio. Mas antes, eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Deus abençoe sua jornada lá. Grande abraço. Valeu, Alex. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.